Neste vídeo aqui, eu vou te ensinar como fazer múltiplas vendas utilizando o seu WhatsApp. E sim, pessoal, o WhatsApp é a ferramenta mais poderosa de vendas dentro da internet. No WhatsApp, as vendas costumam ser seis vezes maiores do que qualquer outra fonte de tráfego. E eu vou ensinar vocês, pessoal, como vender muito utilizando o seu link de afiliado da QWiFi. Então, pessoal, já sabe, se você gostou do tema desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e qualquer dúvida que restar no final desse vídeo, pode comentar ou faz um comentário apenas me agradecendo para gerar engajamento no meu vídeo e eu continuar espalhando informação de graça para vocês, galera. Então, chega de enrolação, vamos para a tela do computador já colocar o conteúdo na prática e ensinar vocês como vender muito utilizando apenas o WhatsApp. Então, pessoal, vamos para o passo a passo sem enrolação. O primeiro passo é escolher um produto dentro da QWiFi, pessoal. Lembrando que se você já tiver algum produto e já usar alguma estratégia, também vai servir para você, galera. O foco nesse vídeo é ensinando como converter uma pessoa no WhatsApp. Porque o WhatsApp é disparado a melhor ferramenta de vendas aqui no Brasil, pessoal. Vamos lá. A gente vem aqui no canto em Marketplace, no canto esquerdo. E vamos escolher um produto para se afiliar, galera. A gente não quer perder muito tempo aqui nessa estratégia, então a gente quer achar um produto pronto já para vender o mais rápido possível dentro do WhatsApp. Vamos lá, pessoal. O produto que eu achei bem interessante aqui dentro da QWiFi é esse Truque da Banana aqui. O preço máximo dele é de R$197,00. E você pode receber até R$157,00 de comissão, pessoal. Como é um produto, se eu não me engano, esse produto fala de emagrecimento. Sim, Truque da Banana para emagrecer. É um produto que está bastante em alta atualmente no Brasil. E é um nicho que é muito fácil de vender, pessoal. Então, vamos pegar esse produto aqui e vamos solicitar a afiliação. A gente vai clicar aqui em solicitar a afiliação do produto. Pronto, galera. A gente já foi aprovado aqui na afiliação da QWiFi. O que a gente vai fazer agora? A gente vai vir aqui em ofertas. E esses são os nossos links de afiliação, pessoal. Pessoal, qual o link que a gente vai usar aqui para a nossa comissão para fazer as nossas vendas pelo WhatsApp? Vamos usar esse penúltimo link aqui, pessoal. Página de vendas completa, R$97,00. A gente copiando ele aqui e colando ele aqui em uma nova aba, a gente vai cair nessa parte aqui, pessoal. Essa página que a gente quer. Então, lembrando, peguem este link aqui e vamos deixar ele guardadinho agora, porque a gente tem que configurar o nosso WhatsApp, pessoal. Vamos lá. Vou pegar no celular e mostrar para vocês, na prática, como configurar o nosso WhatsApp. Então, vamos lá, pessoal. Eu estou filmando a tela do meu celular aqui e vou mostrar para vocês o passo a passo. Estou usando o meu iPhone antigo, galera, para mostrar para vocês como vai ser filmando a tela do celular aqui. Não estou utilizando o meu outro celular, porque eu estou usando ele para gravar esse vídeo do YouTube. Então, vamos lá, pessoal. Vou mostrar para vocês aqui, na prática, como a gente tem que deixar o nosso WhatsApp para a pessoa já ter uma boa impressão assim que ela cair no nosso WhatsApp. Lembrando que eu vou ensinar vocês como pegar o link do WhatsApp, aonde a gente vai deixar o nosso link do WhatsApp, para as pessoas começarem a chamar a gente. Pode ficar tranquilo que isso aqui vai ser um passo a passo completo, galera. Eu ainda vou disponibilizar um script de mensagens para você mandar para o cliente e converter ele na mesma hora que ele começar a conversar com você, pessoal. É muito poderoso isso. Então, fiquem atentos nesse vídeo e fiquem até o final para vocês pegarem todo o passo a passo e vender muito, pessoal. Muito mesmo. Vamos lá. Estamos filmando aqui a tela do celular. A gente vai abrir aqui o nosso WhatsApp. A gente vai abrir aqui o nosso WhatsApp. Entrando aqui em configurações, a gente vai vir aqui no nosso perfil do WhatsApp. Pessoal, eu peguei essa foto aqui por inteligência artificial. Vocês podem usar a foto de vocês também. Não tem problema nenhum. Mas, se vocês não quiserem usar a foto de vocês, abra algum banco de imagens que possuem imagens gratuitas, tipo o Pexels, www.pexels.com. Pegue a imagem de alguma mulher, de algum homem. Eu recomendo ser mulher porque, geralmente, mulher para início de emagrecimento tende a ser melhor. Pegue a foto de alguma mulher dentro do Pexels e coloque no seu WhatsApp também. Lembrando, pessoal, comprem um chip para fazer isso. É muito barato um chip. Deve custar R$10,00, não lembro, nem lembro direito quando custa um chip. Mas é muito baratinho. Comprem um chip para colocar no celular de vocês para fazer isso, para vocês não terem que usar o celular pessoal de vocês. Se quiser usar o pessoal também, pode usar, não tem problema nenhum. Então, vamos lá. A gente vai colocar aqui o nosso nome. Tanto faz. Vou utilizar o que eu estava utilizando aqui. Mariana. Truque da banana. Que é o nome do nosso produto. A nossa frase, a gente pode colocar alguma frase que remeta ao nicho de emagrecimento, pessoal. Vou colocar como se a Mariana fosse uma pessoa que utilizou o método e conseguiu resultados. Vamos lá. E o emoji da banana. Pronto, pessoal. O nosso perfil já está pronto para a gente começar a trazer as pessoas aqui para o nosso WhatsApp. E como que a gente faz isso, pessoal? Primeiro, a gente tem que ter um link para divulgar o nosso WhatsApp. Para o pessoal clicar no link já cai direto no nosso WhatsApp. Como a gente faz para pegar isso? A gente vai abrir aqui a sua internet. Se tiver no iPhone, vai ser o Safari. Se tiver no Android, é o Google Chrome. E assim por diante. A gente vai colocar aqui, ó. Gerador de link para WhatsApp. A gente vai pegar um gerador de link para o WhatsApp. Eu recomendo, galera, vocês pegarem o primeiro aqui, ó. Convert.com.br. Esse já é muito bom. E aqui é um gerador de link, pessoal. Vocês vão colocar o WhatsApp de vocês. Vocês vão colocar o WhatsApp de vocês aqui em cima, pessoal. E vai gerar um link para vocês do seu WhatsApp. Com esse link, galera, a gente vai colocar uma mensagem aqui embaixo também. Porque vai ser a primeira mensagem que a pessoa vai ver assim que clicar no seu link. Para ir conversar com você no seu WhatsApp. Para ficar mais fácil ainda da pessoa conversar com você e ter credibilidade na hora de fazer a venda. Vou colocar com vocês aqui, pessoal. Vamos lá, pessoal. Já coloquei meu número ali em cima. Vamos colocar uma mensagem aqui agora para o nosso cliente. Quando clicar no nosso link, para ser de rede direcionada ao WhatsApp, ele lê essa mensagem. Vamos lá. Coloquei essa mensagenzinha aqui, galera. Lembrando que você pode personalizar do jeito que você quiser, desde que tenha contexto com a sua estratégia, pessoal. Ó. Fale comigo e aprenda como derreter muito usando o truque da banana. Gerar link grátis. A gente clica aqui. E vai gerar o nosso link do WhatsApp. Pronto, galera. E pronto, galera. A gente já gerou o nosso link do WhatsApp. A gente vai copiar esse link aqui agora. Tá copiado. E agora, o que a gente tem que fazer, pessoal? A gente já copiou o nosso link do WhatsApp agora. A gente tem que encontrar uma maneira de atrair pessoas para este link do WhatsApp, galera. E como que a gente vai fazer isso? Existem duas maneiras de fazer isso, galera. Uma é usando o tráfego orgânico, que é o que eu ensino bastante aqui no canal. E a outra é utilizando o tráfego pago, galera. Que você tem que pagar para anunciar para as pessoas irem para o seu WhatsApp. Nesse link do WhatsApp aqui. O que eu vou ensinar vocês a fazer aqui nesse vídeo? A primeira, que é o tráfego orgânico, que é enviar pessoas para o seu WhatsApp sem gastar nada. E eu vou colar aqui na tela o link do WhatsApp que a gente copiou naquele gerador de links. E olha para onde a gente vai parar. Ó. Você viu que clicando naquele link do WhatsApp, colocando ele aqui na minha aba, já está aparecendo assim, ó. Fale comigo e aprenda como derritor muito utilizando o truque da banana. E clicando aqui em iniciar conversa, a gente vai cair no WhatsApp, no nosso WhatsApp, o nosso cliente, né. Vai cair no nosso WhatsApp e vai iniciar a conversa com a gente. Pessoal, aquele link que a gente copiou, ele é muito grande. Então, a gente precisa encurtar ele para ficar mais bonito, mais apresentável. O que a gente faz? A gente vai entrar num site que se chama bit.ly. Vou deixar o link para vocês também na tela. É desse jeito aqui, ó. Bit.ly. Vou deixar o link passando aqui na tela para vocês. O que a gente tem que fazer? Tem que criar uma conta, pessoal. Eu já tenho uma conta criada, eu vou só entrar na minha conta aqui e já volto com vocês. Vamos lá, pessoal. Essa é a tela inicial do bit.ly que a gente tem que fazer aqui. A gente tem que clicar aqui embaixo, ó, em links. A gente vai vir para essa tela aqui. E a gente vai clicar aqui, ó, criar um link. Clicando aqui, a gente vai colocar para onde o nosso link, para onde a gente vai mandar as pessoas do nosso link. Que vai ser aquele link do WhatsApp, galera, ó. A gente fez aqui, ó. Esse é o nosso link do WhatsApp, pessoal. Tá vendo que o link está muito grande? A gente tem que diminuir ele. Então, o que a gente vai fazer? O nosso link vai ficar assim, ó. Bit.ly barra. E aqui a gente vai colocar o nome para o nosso link para ele ficar pequeno. Fale comigo. Truque. Vamos deixar desse jeito, beleza, galera. Bem básico. E vamos clicar aqui no cantinho direito, ó. Criar. E pronto, pessoal. Tá criado o nosso bit.ly fácil desse jeito. Agora, o nosso link, em vez de ser esse link grandão aqui embaixo, ó. Vai ser esse link de cima aqui, ó. E clicando nele, a gente vai ser redirecionado para o mesmo lugar do WhatsApp, galera. Vamos copiar aqui o nosso link. Vamos colar numa aba aqui, ó. Nosso bit.ly. E vai cair na mesma página do WhatsApp, galera. Feito isso, galera. Agora a gente vai para a próxima parte da nossa estratégia. Vamos lá. E agora, pessoal, como a gente vai fazer para divulgar o nosso link do WhatsApp, galera? A gente vai utilizar o Instagram, porque o Instagram, ele é uma ótima ferramenta para a gente levar as pessoas daqui do Instagram direto para o nosso WhatsApp. E, galera, o Instagram também, ele pode ser usado aqui no Direct, se as pessoas virem nos chamar pelo Direct, da mesma maneira que a gente usa o WhatsApp. E vou mostrar para vocês o que vocês vão fazer agora, pessoal. Ó. Vocês vão criar um perfil parecido com esse. Pode ser um perfil também voltado para o nicho de emagrecimento. A gente vai fazer uma pesquisa rápida aqui para a gente ver como que vocês têm que fazer o perfil de vocês ficar. Recomendo vocês fazerem no mínimo, no mínimo, seis posts, galera. Seis posts para enfeitar o seu Instagram. Galera, vocês estão vendo que aqui embaixo está o link da Qify? A gente não vai deixar o teu link de afilhado da Qify aqui. O link que a gente vai colocar aqui embaixo, galera, o link que a gente vai colocar aqui embaixo não vai ser esse link da Qify. Vai ser este link aqui, galera, ó. O nosso link do Bitly que vai mandar direto para o WhatsApp. A gente utilizando este link aqui, a pessoa vai cair no nosso WhatsApp para conversar com a gente. A gente vai converter a pessoa dentro do WhatsApp, pessoal. Então, como que faz para colocar este link aqui? Eu não consigo colocar com vocês aqui, ó, em editar perfil, porque só é possível colocar links pelo celular. E eu estou usando o celular neste momento para gravar o meu vídeo para o YouTube, galera. Então, é muito simples. É só pegar este link aqui que você fez no Bitly, galera. O seu link no Bitly é entrar no Instagram pelo celular, no seu Instagram que você vai fazer esta estratégia e colocar o link aqui para ele ficar aqui embaixo, galera, ó. E assim a gente vai começar a redirecionar as pessoas para o nosso WhatsApp. O que vocês tem que fazer agora para conseguir pessoas para entrar no seu Instagram e te chamar no WhatsApp? Vamos abrir aqui a aba de pesquisa e pesquisar por emagrecer. E vamos entrar nas páginas de emagrecimento, pessoal, ó. Emagrecer com receitas. A gente vai abrir todas estas páginas aqui, pessoal. E aqui nestas páginas vocês também podem pegar ideias para colocar no seu perfil do Instagram, pessoal. Vamos pegar aqui uma página melhor. Pessoal, ó. Essa página é uma página muito interessante para a gente modelar os posts dela, dessa página aqui e colocar no nosso perfil aqui, galera, ó. A gente colocar no nosso perfil aqui do Instagram. É uma página que eu achei bem interessante. Aparecem vídeos do TikTok. Uma outra dica que vocês podem fazer também, pessoal, é baixar os vídeos do TikTok de um canal grande de emagrecimento e jogar aqui nos seus Reels no Instagram, pessoal. Vai chamar muita atenção do pessoal, da galera. E você vai conseguir crescer o seu Instagram também, pessoal, para levar as pessoas para o seu link do WhatsApp que vai estar aqui. Lembrando que não vai ser esse link aqui do Spotify. Tem que falar umas 10 vezes para ver se o pessoal entende. Vai ser esse link aqui do WhatsApp. Então, galera, feito isso, feito os seus posts aqui, os seus Reels, qual a maneira mais rápida de atrair gente para o nosso Instagram sem você gastar um real? Galera, simplesmente você vai entrar nessas páginas grandes de emagrecimento aqui, ó. Vai entrar nessas páginas que já tem bastante seguidores. Você vai clicar aqui nos seguidores e todas essas pessoas aqui são as últimas pessoas que começaram a seguir o perfil. Você vai simplesmente sair seguindo os perfis aqui, ó. Segue o perfil dessa página. Fecha essa daqui, abre a outra. Clica aqui nos seguidores. Sai seguindo também, pessoal. Fecha essa daqui, abre outra. Sai seguindo também. É muito rápido, pessoal. Só apertar uns botões aqui, ó. E aí as pessoas vão começar a entrar no seu Instagram, pessoal. Elas entrando no seu Instagram, elas vão chamar você no WhatsApp pelo seu linkzinho que vai estar aqui embaixo na sua biografia, galera. Lembrando que você tem que colocar esse textinho aqui, ó. Aprenda a emagrecer de uma vez com o novo truque da banana. Clique no link abaixo e fale comigo no WhatsApp. E vai ter o teu link aqui embaixo, pessoal. E assim, quando a gente começar a levar as primeiras pessoas para o Instagram, para o nosso WhatsApp, a gente vai começar a conversar com os nossos clientes do um a um e converter eles, pessoal. E eu vou passar para vocês como conseguir um script de alta conversão para assim que a pessoa cair no seu WhatsApp, você convencer ela a comprar pelo seu link de afiliado. E, galera, nessa parte do vídeo, eu simplesmente poderia ficar te enrolando por minutos e minutos e falando que você tem que fazer script tal, abordar cliente de tal maneira, fazer tal x negócio, não sei o que. Mas, pessoal, pensa comigo o seguinte. A nossa estratégia, ela é pautada na pessoa entrar no seu Instagram, ver seu Instagram, ver que seu Instagram fala sobre emagrecimento. Ela vai ler tua biografia escrito para você chamar ela no WhatsApp, caso ela queira emagrecer. Então, se a pessoa te chamar no WhatsApp, visto todo esse contexto do seu Instagram, falando do nicho de emagrecimento, de você pedindo para ela te chamar, caso ela tenha interesse em emagrecer, você não vai precisar paquerar, ficar paquerando o cliente, galera. Você vai ter que ser direto ao ponto, tratando o seu cliente com respeito, é claro. Mas, galera, o mais principal de tudo, pessoal, é você já quebrar a dúvida do seu cliente na hora. E qual que é a melhor forma da gente quebrar a dúvida do nosso cliente no WhatsApp na maneira mais rápida possível? Pessoal, é simples. Você vai se apresentar, vai dar boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário que você vai conversar com o seu cliente. Vai falar que seu nome é X e que você emagreceu usando o truque da banana e quer indicar para ela também conseguir emagrecer. E, galera, feito isso, galera, quando você mandar isso para o seu cliente no WhatsApp, qual vai ser a segunda coisa que você vai mandar imediatamente, pessoal? Pode pegar logo o texto pronto da página de vendas mesmo, pessoal. Não tem problema, ó. A gente vai pegar aqui, ó, esse texto da página de vendas e vai colocar aqui, ó. Vai copiar esse texto aqui e vai mandar no seu WhatsApp, pessoal. André desenvolveu um truque inovador surpreendente para ajudar logo a alcançar seus objetivos da perda de peso. O truque da banana. E isso daqui vai ser uma apresentação da doutora Andréa que você vai mandar para o seu cliente, galera. E se ele ainda ficar com dúvida, o que você manda para ele? Então, você vai mandar que ele adquirindo aquele produto com você vai ganhar três bônus exclusivos. Você vai copiar isso aqui também e também vai mandar pelo WhatsApp. E depois, galera, para fechar a venda de uma vez, você vai dar a garantia para o cliente, que é isso aqui, ó. Fique tranquila que o seu risco é zero e vai mandar isso daqui para o seu cliente, pessoal. Não, sem essa de ficar, ah, aqui você tem que fazer X, tem que fazer Y, não, galera. Já está tudo aqui, só em caminho para o seu cliente. E assim que ele já quiser efetuar a venda, o que você vai fazer? E quando o seu cliente já quiser fechar a venda com você, você vai vir aqui no seu link de afiliado, galera. Agora, esse penúltimo link aqui, ó, vai copiar ele e vai mandar esse link no WhatsApp do seu cliente. Assim, ele vai clicar no link, cair nessa página aqui, preparado para comprar, meu amigo. Se ele estiver com qualquer dúvida, vai matar dúvida nessa página aqui. Vai clicar nesse botão aqui, quero acesso ao aplicativo e já vai fazer a compra, meu amigo. Sem ficar enrolando, sem ficar passando scriptzinho, o que você tem que mandar para o cliente? Já manda logo na lata, porque se ele clicou no link da sua biografia do Instagram, ele já está pronto para receber a oferta, galera. E aí o cliente colocando os dados dele aqui, fazendo o pixel, o cartão, o dinheiro já vai pegar na sua conta, meu amigo. E aí, é só alegria. E aí, pessoal, lembrando, se você chegou até aqui nesse momento do vídeo, eu vou te recomendar esse outro vídeo que está passando aqui em cima. É um vídeo que te mostra quatro formas simples de fazer sua primeira venda na Qify sem investir um real do seu bolso, galera. Se você for iniciante, clique nesse vídeo que ele pode te ajudar muito a desbloquear de uma vez sua primeira venda. E, galera, espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Eu não me estendi muito na parte do script de como abordar o seu cliente, porque, pessoal, primeiro que já existem muitos conteúdos sobre isso aqui na internet. Segundo que essa estratégia, como a gente já vai aquecer o nosso cliente no nosso Instagram com posts orgânicos sobre emagrecimento, a nossa chamada na biografia para clicar no WhatsApp e conhecer o truque da banana já vai deixar o nosso cliente preparado para receber a oferta de uma vez. Você só vai se passar por uma pessoa que fez o truque da banana e está indicando o produto, pessoal. E vai simplesmente copiar as informações da página de vendas e mandar para o WhatsApp. Não tem segredo, pessoal. Vai ser muito fácil de converter. Lembrando, sempre mande depois os bônus da página de vendas, mande os bônus e a garantia, porque a parte do bônus ajuda a converter e a parte da garantia deixa o cliente muito mais tranquilo também, galera. Depois é só mandar o seu link de afiliado e esperar a sua comissão cair. Lembrando, galera, que vender pelo WhatsApp na internet, ele aumenta em aproximadamente 6 vezes a sua chance de vender, porque é um contato muito próximo com o seu cliente e isso faz com que ele compre muito mais e confie em você, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo, pessoal. Se vocês tiverem dinheiro para investir, primeiro link no comentário fixado, o curso que eu faço parte. E se vocês quiserem pegar um mini curso gratuito, segundo link no comentário fixado, entrem no grupo do Telegram também, terceiro link no comentário fixado. Vejo vocês no próximo vídeo. Tamo junto.